Sejam bem-vindos a mais um Cozinhando com Pieretti. A receita de hoje é um delicioso rocambore recheado com presunto e queijo. Vai ficar sensacional, uma delícia. Vou explicar o passo a passo. Então se você é novo aqui no canal, já se inscreva aqui no canal, tá? Já deixa seu like, ativa o sininho. Lembrando que todos os ingredientes vão estar aqui na descrição desse vídeo do YouTube. E eu vou falando passo a passo para você que quer fazer juntinho com o Cozinhando com Pieretti. Vou utilizar aqui, ó, um quilo de carne moída. Eu vou usar aqui no vídeo, pessoal, a carne moída a 100, mas pode ser de sua preferência. Meia cebola picadinha. Um sachê de caldo de carne. Meio pacote de creme de cebola. Isso que vai dar a liga, tá, pessoal? Para a gente fazer o nosso delicioso rocambole. Coloquei mais ou menos metade. Uma xícara de 200 ml de salsinha e cebolinha. Sal a gosto. Pimenta do reino a gosto. Vou adicionar um pouco de caldo de bacon em pó. E tempero baiano em pó. Então agora é só misturar todo esse tempero aqui, ó, na nossa carne moída. Então após mexer aqui, ó, toda a carne moída, dá para ver que ela pegou bastante liga, tá? O creme de cebola faz ela pegar essa liga. Então aqui, ó, tem um saquinho. Sabe aqueles que vocês embalam frutas e legumes em supermercado? Esse aqui, ó, que a gente vai utilizar aqui, ó, no vídeo. Então abriu esse saquinho, vai colocar aqui, ó, em uma bancada. Vai pegar aqui a carne moída, que tá bem temperadinha. E vamos adicionar aqui em cima, esse saquinho de supermercado. Então é só colocar em cima desse saquinho. E vamos começar aqui a abrir o nosso rocambole, hein? Depois abri toda a carne, pode cortar aqui o excesso do plástico. Já abri o meu rocambole de carne moída. Vou começar a rechear ele com presunto. 200 gramas de presunto e 300 gramas de queijo mussarela. Colocar um pouco de orégano por cima. 2 tomates picadinho e sem sementes. E azeitona sem caroço. Então agora é só enrolar ele assim, ó. Olha, a ajuda do plástico aqui, ó, é fundamental. Vocês enrola e vai apertando. Tira o plástico e vai enrolando assim, ó, pessoal. E apertando. Retira o plástico. Enrola novamente. E aperta. Então enrolou ele inteiro. Dá uma apertadinha aqui, ó, assim, ó, nas pontas dele. Então eu vou untar a minha forma com azeite. Então eu já adicionei aqui na forma. Agora eu vou pincelar por cima com o molho barbecue. Então após pincelar, já deixei meu forno pré-aquecendo a 200 graus. Vou levar o nosso delicioso rocambole de carne moída. Recheado com presunto e queijo por 40 minutos. E vamos ver no detalhe como que ficou. E vamos ver no detalhe como que ficou. Hum, pessoal, muito bom, muito gostoso. Eu super recomendo você fazer esse rocambole de carne moída recheada com queijo e presunto aí na sua casa. Quero mandar um abraço para todos os novos inscritos. Os inscritos antigos. Então se você é novo aqui no canal, já se inscreva aqui no canal, tá? Já deixa seu like que é muito importante para a divulgação aqui do canal. E vai me ajudar bastante. E até a próxima! Tchau, 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 tchau Legenda Adriana Zanotto